olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje vou fazer um ponto para uma saia a pedido ok só que a pessoa não quer que né fale o nome dela aqui tá bom então ela me pediu para fazer um ponto aqui bem legal bem bonitinho e é fácil de fazer esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu faço aqui 12 mais 12 mais 12 e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra eu pra começar a primeira carreira vou fazer aqui ó uma duas três quatro cinco correntinhas para virar tá então aqui eu conto um dois três quatro cinco seis sete oito aqui na nona correntinha eu faço aqui um ponto alto duas correntes tinhas popular 2 aqui no terceiro um ponto alto aqui essa primeira carreira eu vou seguir fazendo o ponto passa fitas tá duas correntinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto aí eu vou repetir novamente duas correntinhas pulo 2 no terceiro um ponto alto e assim eu vou até o final da segunda carreira subo as três correntinhas piro e agora vou trabalhar aqui dentro desse espaço tá pra cada espaço eu vou fazer três pontos altos então aqui dois e três no próximo espaço eu vou repetir três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira tá pra cada espaço eu faço três pontos altos e assim eu vou até ali o final aqui eu conto daqui pra cá tá olha só uma duas três quatro cinco aqui na sexta correntinha eu fiz um ponto alto tá então a terceira carreira eu sou uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui eu vou pular 12 aqui no terceiro eu faço um ponto alto eu vou repetir a carreira do passar fitas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto aqui eu faço novamente duas correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto e assim eu vou até o final então aqui no último ao invés de pular dois eu vou pular aqui ó 123 tá e aqui no último eu faço um ponto alto ok então a quarta carreira uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar vou vir aqui no ponto alto um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas vou dar duas lançadas vou vir aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo sem terminar novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar e arremato ok vou pular um ponto alto aqui vou vir aqui no seguinte vou fazer dois pontos altos duplo fechado juntos ok uma duas três quatro correntinhas nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo tá vai ficar assim ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas eu pulo um ponto alto vem aqui no ponto alto seguinte passo um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos duplos fechados juntos pulo ponto alto vamos seguinte e repito novamente dois pontos altos duplos fechados juntos uma duas três quatro correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto baixo aí eu faço nove correntinhas e prendo no segundo ponto alto e assim por diante ok então aqui para terminar eu faço uma duas três quatro correntinhas vou contar aqui embaixo 12 aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto ok agora vou fazer a quinta carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas correntinhas ou dar duas lançadas e vou trabalhar aqui no meio tá entre as pétalas vou fazer dois pontos altos duplos fechados juntos ok uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e dois pontos altos duplos nesse mesmo lugar aqui um e dois uma duas três quatro correntinhas aqui eu vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu prendo com um ponto baixo agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas aqui entre as pétalas vou fazer mais duas pétalas aqui eu faço dois pontos altos fechados juntos ok aí eu faço uma duas três quatro correntinhas e mais dois pontos altos duplos fechados juntos a quinta correntinha um ponto baixo e terminar eu fiz as quatro correntinhas e um ponto baixo contando daqui de baixo para cima na terceira correntinha tá então aqui a sexta carreira um dois três quatro cinco correntinhas vou virar ouvir aqui ó na quarta correntinha e vou aprender com um ponto baixo ok uma duas três quatro cinco correntinhas vou vir aqui na primeira correntinha ok e prendo com um ponto baixo agora é só repetir uma duas três quatro cinco correntinhas vendo aqui na primeira correntinha aqui ó do lado da pétala com um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinha e prendo na primeira correntinha do lado da pétala ok ok eu fiz duas correntinhas um ponto alto aqui no ponto baixo tá então agora é só voltar à primeira carreira uma duas três quatro cinco correntinhas viram aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo um ponto alto duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto duas correntinhas no ponto baixo um ponto alto então agora é só vocês seguirem fazendo esta carreira e as demais eu vou explicar uma coisa pra vocês ó a saia é essa tá e aqui a parte de cima é exatamente igual a blusa que eu fiz pra minha irmã a blusa prata tá então ela fez o ponto esse ponto que eu acabei de passar pra vocês tá e aqui é a mesma da blusa essa parte aqui assim aí depois ela repetiu esse ponto que eu acabei de passar pra vocês tá e ela ficou repetindo novamente o ponto igual da blusa e esse ponto que eu acabei de passar o ponto da blusa e esse ponto de eu acabei de passar e assim por diante ela foi fazendo isso até lá o final tá bom como esse ponto da blusa ele é fácil de ser aumentado né não precisa fazer nada é só continuar fazendo então ele automaticamente vai aumentando sozinho tá aí vocês vão adaptar esse ponto aqui que eu acabei de passar pra vocês aqui na saia ok deu pra entender então aqui observa que aqui é um tamanho né e aqui ela vai aumentando ficando um pouquinho mais larga então aqui você não precisa se preocupar em fazer os aumentos tá então se vocês assistirem lá como eu fiz a blusa vocês vão entender que aqui você vai fazendo ele vai aumentando você vai fazendo ele vai aumentando pedido somente por e mail não esquece de clicar no sininho para receber minhas notificações e se você gostou já deixa meu like beijo até a próxima tchau